Bom dia, senhoras e senhores. Estamos quase pontuais nesse fórum de hoje. Dez e quatro. É, a gente tenta, não é? Rio de Janeiro não é muito fácil ser pontual. Mas vamos dar início, então, a esse fórum muito especial, porque hoje nós estamos fazendo a nossa reunião do Fórum Permanente de Biodireito, Bioética e Gerontologia, junto com o Fórum Permanente de Direitos Humanos, que tem como presidente o desembargador Caetano Ernesto. E, a par de ter dois temas, o biodireito e direitos humanos, temas que me são muito caros, eu tenho ao meu lado um desembargador que é da maior qualidade aqui dentro dessa casa, meu amigo, sou fã, porque tive a oportunidade de trabalhar no Conselho da Imerge, enquanto ele era diretor aqui, que fez uma gestão maravilhosa. Então, assim, é um orgulho para mim estar ao seu lado aqui, desembargador. E agradeço muito a indicação, porque o desembargador Caetano fez o seu mestrado em Barcelona, e, na ocasião, ele conheceu a nossa palestrante, a doutora Adriana Gonzalez, e, sabendo que ela vinha ao Brasil, fazia uma palestra no Conselho Federal de Medicina, agora nos dias 30 e 31, ele perguntou, você não quer a doutora Adriana para falar de eutanásia no Fórum de Bioética? Acho que é óbvio que eu quero. E aí eu, como assim, a gente estende a mão e já pega o braço, eu já convidei a doutora Adriana, não só para a palestra de hoje, mas ontem ela já deu uma aula para as juízas e juízes num curso de direitos humanos que eu estou coordenando aqui dentro da Imerge, um curso desembargador que tem 20 alunas, juízas e juízes. Então, é muito bom a gente saber que tem 20 juízes preocupados, estudando, despendendo um dia inteiro. Já nós saímos daqui muito tarde ontem, eu estou muito cansada, por sinal, mas foi um dia muito produtivo. E o tema de hoje é um tema da maior importância que nós realizemos os debates. E, para ainda acrescentar, eu trago um bioeticista, como eu digo, o meu filósofo favorito, meu professor, doutor Fermin Roland Chirin, que vai contribuir com a visão filosófica sobre o tema. Então, eu vou convidar os dois palestrâneos, doutora Adriana, por gentileza. E vou convidar a doutor Chirin, por gentileza. Convidar o membro do Fórum de Bioética, doutora Cláudia Burlar, médica geriatra. Obrigada. Obrigada. A doutora Cláudia me deu a palavra, só para cumprimentar a todos e todas, agradecer os elogios que a minha querida amiga me dirigiu, dizendo que a reciprocidade é total. No tempo que ficamos aqui à direção da escola, tivemos um conselho, do qual a doutora Aglaia fazia parte, onde desenvolvemos aqui, e foi uma preocupação da escola, toda essa questão de direitos humanos, e modéstia à parte, seria, sem falsa modéstia, a escola em 2015, 2016, não que não tenha feito em outros períodos, mas foi exuberante a discussão que se fez aqui em direitos humanos com uma liberdade que eu diria até pouco comum dentro da magistratura. Discutimos tudo, de todas as formas, e do jeito que nos parecia melhor e mais democrático. Então, participar de um evento de hoje é um prazer muito grande. Tive a felicidade de merecer o contato da doutora Adriana Gonzalez, que foi minha colega de mestrado, fizemos o mestrado em Barcelona em 2010, 2011, e posso afiançar que foi uma das alunas que eu, observador como sempre, posso dizer que mais se destacou dentre nós, alunos, pela sua qualidade, pela sua formação, e também pela sua sensibilidade, pelos temas que destacou durante o curso. Então, quando entrou em contato comigo e disse que vinha ao Brasil, eu não pude deixar de apresentá-la, pelo tema que trabalha no seu país, a Aglaer, minha amiga. Então, terei o prazer de ouvir também o doutor Fermin, que certamente me trará mais dúvidas, menos certezas, o que é muito bom, não é, doutor Fermin? Quanto mais dúvidas, melhor, e me elevará, evidentemente, a minha, despertará a discussão interna, esse processo interno de criação das nossas incertezas, que é exatamente o que nos faz evoluir. De forma que as minhas palavras são de agradecimento. A doutora Aglaer, eu acho que tem tudo a ver com o nosso fórum, nós vamos falar de dignidade, vamos falar de liberdade, dignidade da pessoa humana, enfim, todos esses temas que nos são muito caros, caros principalmente nesse momento político que nós vivemos, em que há uma tendência muito grande ao cerceamento aqui no Brasil dessa liberdade, a liberdade de ser e liberdade de fazer e escolher o local para onde queremos ir, como queremos ir e da forma como queremos nos conduzir. Muito bem, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, nesta mesa, e, repito, é uma honra para o Fórum de Direitos Humanos dividir, compartilhar esse evento com o Fórum da doutora Aglaer de Bioética, de forma que eu agradeço imensamente essa oportunidade e vou aqui, me comprometo a ficar aqui totalmente imerso nas palestras que serão dadas, que, eu repito, serão provavelmente fontes de uma extrema reflexão para mim particularmente e, com certeza, para todos os presentes. Obrigado pela oportunidade de falar algumas palavras. Bom, vou passar, então, a palavra à doutora Adriana Gonzalez. A doutora Adriana tem um mestrado em Cidadania e Direitos Humanos pela Universidade de Barcelona. Atualmente está terminando a escrita da tese de doutorado em Empresas Transnacionais e Direitos Humanos pela Universidade do País Basco e também é litigante na área de trabalho e ensino na Universidade Tecnológica de Pereira, que é a cidade de origem, e membro do Comitê de Direitos Humanos de Rizaralda, desde 2000. Então, doutora Adriana, por favor, a palavra para você. Bom, primeiro, agradecer a convidência da Escola e da doutora Maria Aglaer. Muito complacida de estar em Brasil, contando um pouco a experiência do que foi o primeiro caso de eutanasia legal na Colômbia e na América Latina. E vou contarles um pouco as particularidades do que foi o processo, não somente desde o ponto de vista judicial, mas também o processo ou o litigio de alto impacto que adelanté para levar o processo. Agradecer também ao Dr. Caetano Costas, Fonseca, certo? Fonseca, Costa. Como ele disse, fomos companheiros durante o Master na Universidade de Barcelona e, pois, aí trabamos uma bonita amistade com muitos dos companheiros do Master. Este... Esta charla, ou esta palestra, como se diz em português, eu lhe denominado Constitucionalidade e Justiciabilidade do direito a morir dignamente en Colombia. E é importante partir de un elemento fundamental, e é que a sido a Corte Constitucional a que ha dado a posibilidade do exercício e do reconocimento de uns direitos que inicialmente non están planteados na Constitución de 1991. Colombia tuvo un proceso de transformación constitucional en el año 1991, onde se creou por primeira vez en la Constitución un alto tribunal para a interpretación da Constitución política, que se chama la Corte Constitucional, é unha corte que está composta por nove magistrados, con un período de ocho anos, que ten en su función dos tareas esenciales. A primeira é a revisión das leis existentes antes da Constitución e posteriores a Constitución do 91, e ao examen da própria Constitución, determinar se esa lei viola a Constitución ou está acorde a la Constitución. Entón, esas son sentencias de efectos erga-ovnes. Eu, aquí estamos como entre abogados, certo? Entón, o sea, que tenen efectos interpartes, perdón, efectos erga-ovnes, porque é a decisión da Corte de determinar se esa lei é constitucional ou é inconstitucional. Adicional a isto, a Corte Constitucional tiene unha segunda función, e é revisar as acciones de derechos fundamentales, de protección de derechos fundamentales, que se llaman acciones de tutela en Colombia, que las adelanta un ciudadano e defende ou busca defender su derecho fundamental frente a un juez, cualquiera, cualquier juez en Colombia tiene a opción de la revisión de la acción de tutela ou acción constitucional e, por vía de revisión, excepcionalmente, pode llegar a la Corte e hai unos criterios para que a Corte revise, en virtud a que en Colombia se presentan máis ou menos unhas 300 mil acciones de tutela por ano. Entón, le queda literalmente imposible a la Corte revisar 300 mil tutelas e, por iso, hai unos criterios especificos. Como llegó la eutanasia a estar despenalizada en Colombia? Gracias a que la Corte, en una acción que se interpuso de constitucionalidad del artículo 326 del Código Penal, que rezaba el que matare a otro por piedad para poner fin a sus intensos sufrimientos provenientes de la lesión corporal ou enfermedad grave ou incurable, incurrirá en prisión de seis meses a tres años. Esta era la manera como el Código Penal consignaba un delito que era la práctica de la eutanasia exclusivamente frente al personal médico que practicara la eutanasia y le imponía una sanción de seis meses a tres años. Cuando se presenta una demanda por parte de un ciudadano cualquiera o de un abogado que las acciones para la revisión de la constitucionalidad de las leyes las puede interponer cualquier ciudadano o un abogado no necesariamente tiene que ser abogado simplemente tiene que conocer la técnica para interponer la demanda la corte en ese fallo que es la sentencia C-239 de 1997 despenalizó en Colombia la eutanasia y lo hizo al amparo de tres principios fundamentales que están consagrados en la constitución el primero es que Colombia es un estado social de derecho reza la constitución política el segundo es que la dignidad humana es uno de los principios fundantes de nuestra estructura jurídica y el tercero es que determinó que Colombia era un estado laico hasta 1991 Colombia era un país confesional pero con la nueva constitución Colombia pasó a ser un estado laico voy a leer literalmente algunos apartes de la ponencia según el examen constitucional el alto tribunal determinó que el homicidio pietístico al amparo del estado social de derecho establecido en la constitución de 1991 no podía considerarse un delito o conducta punible toda vez que el móvil es decir la intención que tiene el médico no es el de exterminar una vida porque el sujeto activo de la misma la considere sin valor es decir el médico no considera que no tenga valor la vida de su paciente por el contrario quien comete un homicidio motivado en los sentimientos de la compasión y la misericordia frente a los intensos padecimientos y sufrimientos de un ser humano no puede ser sancionado con una pena en este sentido quiero quiero dejar claro que la corte constitucional ha reconocido unos derechos fundamentales que no están incluidos en el título primero de la constitución política de colombia la constitución de colombia establece copia los varios la declaración universal de los derechos humanos y la declaración o el pacto de san jose que es la carta de derechos humanos de las américas la traslada al título primero de la constitución política y es así como esta constitución o los derechos fundamentales se vuelven de aplicación inmediata y por eso puede judicialmente buscar la protección de esos derechos fundamentales pero al amparo de la interpretación constitucional la corte ha dado reconocimiento de derecho fundamental a otro tipo de derechos como el consumo de drogas que hoy mismo hay una discusión en colombia escuchaba yo en las noticias porque el actual presidente que es de corte ultraconservador está proponiendo nuevamente penalizar el consumo de drogas y la corte en 1994 dijo un consumidor de drogas no puede entenderse como un delincuente sino que tiene que entenderse como un enfermo y de ahí el sistema de salud tiene que buscar cómo acompañar a una persona que está enferma más no es un delincuente eso no quiere decir que el tráfico no sea ilegal en Colombia el tráfico es completamente ilegal pero las personas que aducen ser consumidoras pueden tener en su porte personal un mínimo de ciertos gramos de droga por ejemplo en marihuana hasta 18 gramos quien cargue más de 18 o quien porte más de 18 gramos pues ya se considera que tiene ya es un digamos un un narcotraficante o por lo menos digamos tiene puede tener una pena menor frente a cierto tipo de tráfico de drogas la despenalización de la eutanasia que es la sentencia de 1997 la despenalización del aborto que es una sentencia del año 2006 en los tres presupuestos que generalmente conocemos y las últimas sentencias de la corte que son a partir del 2011 entre 2011 y 2017 se han dado la equiparación de los derechos en las parejas del mismo sexo vamos entonces con la sentencia de constitucionalidad C.239 del 97 que es la que declara la despenalización de la eutanasia existen tres criterios por parte de la corte para determinar cuándo se da la práctica de la eutanasia en términos legales el primero de ellos es el referido al padecimiento de una enfermedad terminal o incurable que lleva al paciente a soportar intensos sufrimientos frente a la cual sólo quedan tratamientos paliativos que puedan sostener las condiciones de vida del paciente el segundo elemento a tener en cuenta es el consentimiento del sujeto pasivo es decir del paciente que es en virtud de la autonomía personal sólo en él recae cualquier decisión de terminar o de acabar con su propia vida esto es que le compete exclusivamente al enfermo terminal ante el sistema de salud la solicitud de la práctica de la eutanasia como un acto de la voluntad libre y consciente del paciente toda vez que no podría catalogarse homicidio eutanásico o piadoso aquel en el que el personal médico toma la decisión o la familia de practicar la eutanasia el tercer elemento es el móvil del sujeto activo el móvil es decir la intención de cometer el delito en este caso del personal médico dice al amparo de la corte constitucional el elemento volitivo es decir la voluntad que acompaña al sujeto activo del homicidio eutanásico no es el de causar daño y anular una vida que desprecia por el contrario es un sentimiento de piedad y de compasión que lleva al médico a cometer un homicidio toda vez que es justo un interés altruista comprender y empatizar con el dolor de su paciente el motivo de la realización de su conducta que podría determinarse como antijurídica si no mediara el sentimiento de la piedad es decir si en el médico no media la sensación o el sentimiento de la piedad de la misericordia pues no estamos frente a un homicidio eutanásico es claro que para el alto tribunal para el alto tribunal que la dignidad humana o el respeto a la vida comporta la muerte digna dice la corte que la carga que corresponde a un estado liberal o estado de derecho de respetar y hacer respetar la vida debe ceder frente al respeto a la autonomía personal la corte constitucional desde hace unos 20 años más o menos ha sacado un criterio muy interesante frente a la ponderación de los derechos fundamentales la corte dice que esto es cierto en la vida cotidiana uno como defensor de derechos humanos se encuentra que a veces se enfrentan dos derechos fundamentales entonces la corte dice hay que ponderar esos derechos y bajo un test de igualdad determinar cuál es el derecho que en una determinada situación debe suspenderse o debe cederse y cuál debe prevalecer en el caso en el análisis de la eutanasia la corte dice si bien hay una obligación por parte del estado de proteger la vida y de buscar la protección de la vida como tal es su función fundamental en el caso cuando se enfrenta a la autonomía personal de un ser humano que tiene intensos padecimientos una enfermedad terminal debe ceder es decir debe suspenderse la obligación del estado de proteger la vida frente al respeto de la autonomía personal del paciente entonces es ahí donde el estado no tiene obligación de proteger esa vida porque es el propio paciente el que ha decidido que o se suspendan los tratamientos no practicarsele más tratamientos o que se le induzca la muerte por medio de un medicamento dice la corte en la apuesta de un estado laico o desde una perspectiva pluralista la vida no es un valor absoluto y en cuanto a creencias religiosas o morales estas no pueden imponerse a ningún ciudadano son una opción personal y por lo tanto puede constituir un acto cruel que a nombre de credos ajenos se alargue la vida de quien sufre y no promulga tales confesiones la corte literalmente dice la constitución se inspira en la consideración de la persona como un sujeto moral capaz de asumir en forma responsable y autónoma las decisiones sobre los asuntos que en primer término sólo le incumben a él debiendo el estado limitarse a imponer solamente deberes en función de los otros sujetos morales con quien se está abocado a convivir de nadie puede el estado demandar conductas heroicas menos aún si el fundamento de ellas está adscrito a una creencia religiosa que bajo un sistema pluralista sólo puede revestir el carácter de una opción el derecho fundamental a vivir en forma digna implica entonces el derecho a morir dignamente pues condenar a una persona a vivir por un tiempo escaso su existencia cuando no lo desea y padece profundas aflicciones equivale no sólo a un acto cruel inhumano prohibido en la carta sino a la anulación de su dignidad y de su autonomía como sujeto moral esta es la manera entonces como la corte resuelve digamos el conflicto que puede darse entre entre la obligación estatal de respetar y proteger la vida y la decisión de un paciente desde la teoría de los derechos humanos los derechos no son absolutos digamos que en las sociedades que tenemos una alta visión creyente o religiosa estamos convencidos de que hay valores y hay derechos absolutos pero desde la teoría de los derechos humanos no es cierto un ejemplo de la de la límite a los derechos humanos y el derecho a la vida por ejemplo son los estados de derecho los estados democráticos que tienen impuesta la pena de muerte para cierto o la pena capital para cierto tipo de delitos eso es eso implica que no que la vida no tiene realmente un valor absoluto un país como estados unidos que acepta la pena de muerte está restringiendo la vida a partir digamos de la imposición de la pena de muerte asimismo el suicidio que tampoco por el que una persona puede ir a la cárcel simplemente porque atenta contra su propia vida y no logra su objetivo pues la persona tampoco puede ir a la cárcel porque está decidiendo sobre su propia vida y en ese mismo sentido la corte dice por eso la vida no es un valor absoluto y el paciente tiene el derecho a determinar hasta que momento sufre dice la corte porque siempre la eutanasia tiene que estar mediada por una enfermedad crónica o terminal que implique para el paciente un dolor excesivo la corte como es como en todo estado de derecho que hay división de poderes pues no es congreso no puede legislar entonces para resolver el problema de como debe practicarse la eutanasia en esa sentencia exhorta al congreso de la república para que reglamente y emita una ley que permita establecer un protocolo de en qué condiciones debe practicarse la eutanasia claro porque la corte lo único que hace es revisar el artículo 326 del código penal y determinar que no es constitucional lo saca del mundo jurídico al hacer una declaración de inconstitucionalidad sale del mundo jurídico ese ese artículo pero queda el vacío de cómo y en qué casos se debe practicar la eutanasia y en este caso yo sigo insistiendo en colombia ha habido un debate muy importante frente a las decisiones de la corte constitucional y la corte ha hecho una defensa muy importante de sus decisiones y es la importancia en los estados contemporáneos de derecho la importancia de las decisiones judiciales porque las decisiones judiciales en últimas recogen de una manera más directa el sentido de las necesidades de los ciudadanos e incluso los propios congresos legislativos pues en colombia duramos 17 años con un limbo jurídico donde la eutanasia no era un delito la práctica pero ningún médico tampoco la podía practicar porque no existía un protocolo legal que reglamentara la práctica como tal entonces ahí viene la segunda parte de la eutanasia de la legalización 17 años después una paciente en la ciudad de Medellín con un cáncer interpone una acción de tutela que es la que yo les conté que es de efectos interpartes en defensa de su derecho a la eutanasia porque en la sentencia CEDES 39 la corte reconoce la eutanasia como un derecho fundamental el derecho a morir dignamente y al interponer la paciente en la acción de tutela en el año 2015 el juez de primera instancia le dice lo siento yo no puedo reconocerle la eutanasia porque no está reglamentada legalmente la tutela la señora la pierde en el transcurso del proceso la señora se muere de muerte natural y la corte cuando llega revisa decide por la novedad del derecho fundamental decide pronunciarse y escoger la tutela para su revisión en ese sentido hay una declaración de carencia del objeto cierto la corte ya no puede determinar que se practique la eutanasia la paciente está muerta pero la corte si tiene la autonomía de manifestarse frente al derecho como tal y en este sentido entonces la corte dice el congreso no realizó su función durante 17 años por lo tanto yo si tengo la potestad de ordenar al ministerio de salud a que emita la resolución y entonces ahí se crea el acto administrativo que la resolución 1216 donde se da el protocolo fundamental para que la eutanasia sea un derecho en ejercicio para los ciudadanos y para los pacientes básicamente la resolución es una es una resolución sencilla pero muy concreta reconoce cuáles son los criterios generales para que una enfermedad sea terminal crea entonces sobre el análisis de la sentencia de tutela de la corte constitucional crea los comités científicos interdisciplinarios para el derecho a morir dignamente ese comité está compuesto por tres miembros un médico con la especialidad de la patología del paciente que no es el médico tratante del paciente para determinar que la enfermedad es terminal o crónica un psicólogo o una psicóloga o un psiquiatra que logre determinar que la autonomía del paciente es real es decir que la decisión que toma el paciente no es producto de una depresión o de una presión familiar o social que por el contrario su voluntad está realmente expresada y un abogado o abogada que se encarga de revisar dentro de ese comité que el procedimiento se está dando en los términos legales el proceso es muy sencillo solamente dura puede durar máximo 15 días entre el tiempo que el paciente hace la solicitud a su médico tratante el médico tratante inmediatamente tiene que entregar a la entidad prestadora para que ustedes sepan en Colombia no se dice prestadora del derecho a la salud sino del servicio de salud eso es parte de la neoliberalización de la economía en Colombia entonces el médico tratante entrega la solicitud de la eutanasia la entidad que se llaman EPS entidad prestadora del servicio de salud debe hacer la revisión psicológica por medio de un psicólogo o de un psiquiatra y una vez se tiene el paquete completo la revisión la historia clínica y la solicitud se le entrega al comité científico para que haga la valoración y determine que el caso efectivamente es un caso óptimo de eutanasia y se practique en el menor tiempo posible vuelvo y repito solo pueden pasar 15 días calendario o sea corrientes incluye sábados y domingos no pueden ser días hábiles entre la solicitud del paciente y la práctica de la eutanasia y ojo aquí hay una cosa muy importante es la exclusión de la objeción de conciencia en Colombia la corte constitucional gracias a la sentencia de despenalización del aborto hizo un análisis muy interesante de lo que implica la objeción de conciencia entonces en primer lugar solo pueden ser objetores de conciencia el personal médico es decir médicos, médicas y enfermeras o enfermeros solamente no pueden ser objetores de conciencia los jueces de la república ningún juez ningún magistrado puede ser objetor de conciencia porque la corte dice está administrando justicia a nombre de un estado laico por lo tanto se respetan sus convicciones pero en sus decisiones no pueden manifestar sus convicciones de carácter personal porque está administrando justicia de un estado laico y segundo no hay objeción de conciencia institucional por qué porque la objeción de conciencia es un derecho que surge de la autonomía personal y la autonomía personal solamente incumbe a las personas naturales o físicas cierto no puede ser una persona jurídica que tenga objeción de conciencia entonces el comité científico no puede estar constituido por ningún objetor de conciencia porque por obje razones puede retrasarse el procedimiento trámite que ya lo conté posterior a esto no con orden constitucional o de jurisprudencia constitucional el ministerio emitió la resolución 1051 en el 2016 que regula la voluntad anticipada o el testamento vital una resolución también muy sencilla un documento en la que se consigna el deseo del paciente de practicar del paciente de una persona que goce de salud lo importante es que esté dentro de sus cinco sentidos como decimos en Colombia o que haga uso de su razón en el documento el ciudadano o el paciente determina que en caso tal de un desenvolvimiento trágico de alguna enfermedad se le pueda practicar la eutanasia o se niega a que se prolongue la vida por medios artificiales que esto también ha sido un poco digamos un poco debatido en Colombia pero el paciente tiene el derecho a determinar si desea o no desea continuar con tratamientos médicos que prolonguen su vida puede estar certificado ante notario no necesariamente pero si si es un documento escrito lo ideal es dejarlo reposar en la historia clínica del paciente y el consentimiento sustituto que lo regula la resolución 1216 la del protocolo de la eutanasia claramente establece que cuando la persona ha manifestado públicamente ante su familia o ante sus amigos que está de acuerdo con la eutanasia y en caso tal de darse una situación trágica de improviso de improviso perdón en el en el paciente pues finalmente la familia o los amigos pueden manifestar ante la entidad de salud que la persona siempre estuvo de acuerdo con que se practicara la eutanasia sobre todo esto es muy importante para proteger al personal médico ¿no? porque en caso tal de que se adelante un proceso judicial por lo menos el personal médico tenga una prueba o una comprobación de que su actuación no la hizo de manera autónoma o a espaldas del paciente viene la tercera sentencia que es digamos la que cierra un poco el marco de la eutanasia la tercera sentencia es la T544 de 2017 donde llega a la corte una nueva acción de tutela o acción de protección constitucional de un menor de edad que sus padres interponen una acción de tutela para que se le practique la eutanasia porque era un menor que había que nació con enfermedades que no nunca le permitieron tener una vida medianamente normal siempre hospitalizado y entonces la corte recoge la sentencia porque en la resolución 1216 no se había hablado absolutamente nada de los niños las niñas y los adolescentes entonces la corte le ordena al ministerio de salud que emita una resolución para regular la práctica de la eutanasia en los niños niñas y adolescentes la mayoría de edad en colombia se adquiere a los 18 años entonces esto regula hasta menos de 18 años cuatro criterios que establece la resolución que los menores de edad tengan una capacidad de entendimiento capacidad de razonar de juicio y de comunicar su decisión es lo que establece la resolución quienes están excluidos del procedimiento de la práctica de la eutanasia los recién nacidos y los neonatos la primera infancia que en colombia se cataloga hasta los 6 años los niños y las niñas entre los 6 y 12 años no se les puede aplicar la eutanasia a excepción que tengan un desarrollo neurocognitivo y psicológico excepcional y que su concepto de la muerte alcanza el nivel de un niño o de una niña mayor de 12 años es decir que la muerte es un suceso irreversible acá lo tengo universal e inexorable siempre y cuando el menor entre 6 y 12 años entienda que la muerte conlleva estas tres características el niño puede solicitar la eutanasia niños niñas y adolescentes que tengan estados alterados de conciencia tampoco pueden solicitar la práctica de la eutanasia niños niñas y adolescentes con discapacidad intelectual y con trastornos psiquiátricos que alteran la competencia para razonar entonces vistas así las cosas en positivo a quienes se les puede aplicar la eutanasia en Colombia exclusivamente a los niños y niñas entre los 12 y 18 años que no tengan estados alterados de conciencia discapacidad intelectual trastornos psiquiátricos diagnosticados que alteren la competencia para entender razonar y emitir un juicio reflexivo que alcancen un desarrollo cognitivo psicológico excepcional y que los niños entre 6 y 12 años y que comprendan que la muerte es un hecho irreversible universal e inexorable en lo personal no estoy de acuerdo con esta resolución me parece que es altamente restrictiva que desconoce la capacidad jurídica y la tutela de los padres frente a los menores de edad que somete a tratos crueles y discriminatorios a los menores de edad y que no presenta realmente la resolución argumentos racionales en la diferenciación de la capacidad de sufrimiento que pueda tener un adulto o un menor de edad porque un adulto entonces si tiene la capacidad de tomar la decisión de terminar con el dolor mientras que un menor de edad sus padres que un menor de edad que no pueda manifestarse sus padres tampoco podrán tomar la decisión ahí hay una discusión yo creo que esta resolución posiblemente se lleve se presente una demanda de constitucionalidad ante la corte constitucional nosotros en mi ciudad tenemos un equipo con un uno de mis compañeros de la facultad de derecho que es enfermero abogado y que tiene un doctorado en bioética y hemos hecho ahí un grupo de seguimiento a los temas de la eutanasia y nosotros vamos a preparar esta resolución es muy nueva es de marzo de 2018 vamos a preparar una demanda de inconstitucionalidad porque creemos que es altamente restrictiva el proceso para terminar pues finalmente yo lo adelanté por un por una dinámica jurídica que se llama el litigio de alto impacto en Colombia poco es conocida pero es más o menos como la utilización de medios de comunicación para llevar el proceso al debate público inicialmente el comité científico autorizó la práctica de la eutanasia al paciente que se llamaba Ovidio González Correa mis mismos apellidos pero no teníamos ninguna familiaridad era el papá de uno de los mayores caricaturistas o de los más reconocidos caricaturistas de Colombia que se llama o se hace llamar matador inicialmente a don Ovidio el comité científico le autorizó la práctica de la eutanasia don Ovidio una vez se le notificó él decidió que se le practicara dentro de los dos días siguientes yo les confieso que el señor Ovidio estaba muy urgido porque don Ovidio tenía un cáncer vestibular que es el cáncer más doloroso me explicaba el médico que me asesoró es el cáncer más doloroso que pueda tener un ser humano porque aquí pasa el nervio trigémino de hecho le dicen el dolor del suicida muchos pacientes con este tipo de cáncer terminan suicidándose porque el dolor es muy fuerte don Ovidio era un hombre no creyente digamos que era un hombre de extracción anarquista sin militancia porque en Colombia no hay militancia de la filosofía anarquista pero don Ovidio yo creo que que en uso de su autonomía personal como puede ser un anarquista digo yo no voy a sufrir más no me voy a someter a un tratamiento que prolongue mi vida en unas condiciones indignas soy un hombre que tiene 82 años cuatro hijos tres nietos que los he disfrutado los he vivido he vivido mi vida con un desparpajo el humor de don Ovidio fue maravilloso y eso ayudó muchísimo en el proceso no hay tiempo para yo leerles cosas de las que escribí para el congreso pero a mí me hizo entender de que la muerte no era un hecho tan no había que sacralizar tanto la muerte que la muerte gracias al humor de don Ovidio yo entendí de que la muerte era un hecho tan natural como el propio nacimiento y eso ayudó muchísimo un ejemplo la primera vez que nos comunicaron que se le iba a practicar la eutanasia la esposa de don Ovidio es una mujer creyente es católica entonces ella no quiso participar mucho del proceso porque para ella obviamente había una situación más dolorosa y entonces fuimos a la clínica oncológica los cuatro hijos don Ovidio y yo y entonces el médico tratante el oncólogo le dice bueno don Ovidio nosotros autorizamos la práctica de la muerte digna usted está de acuerdo con la muerte digna y don Ovidio se quedó mirando al médico y le dijo doctor yo quiero que me practique la eutanasia como quien dice no me venda eufemismos yo sé lo que estoy pidiendo entonces el médico le dijo bueno una vez que usted ha manifestado nuevamente su voluntad le contamos que le podemos practicar la eutanasia en su casa en su habitación en la intimidad de su familia o en la clínica y que el día y la hora la decide usted y don Ovidio le contestó le dijo mire doctor yo he generado demasiado dolor entre mi familia en estos cinco años no le voy a agregar un sufrimiento más a mi familia para que este acto se dentro de mi casa y el día yo la decido lo decido con Alicia porque si no Alicia me mata imagínese uno hablando de la muerte digna y finalmente don Ovidio sale con esto pues eso bajó muchísimo la tensión entre los médicos entre los hijos entre en mí también porque además mi papel era el de abogada yo no podía cumplir la función del afecto ahí porque no me correspondía porque si yo perdía objetividad pues perdía la capacidad de adelantar un proceso como jurídicamente debía adelantarse yo solo sabía que tenía que tener muy claros cuáles eran los límites éticos del proceso yo lo tenía sumamente claro y para mí eso era sumamente riguroso yo sabía que no no me iba a salir del límite ético y pues finalmente ayudó muchísimo el humor de don Ovidio de Matador para desacralizar nos tuvimos que enfrentar públicamente al procurador general de la nación un hombre altamente católico practicante de del del catolicismo más extremo que es el del monseñor Lefebvre el francés Lefebrista de esos que la misa es en latín de espaldas que practican la misa como antes del concilio Vaticano II entonces ya podrán imaginar cuál era la cruzada a la que nos íbamos a enfrentar con el procurador pero llevar el proceso al litigio de alto impacto era necesario por tres cosas uno por la urgencia que tenía el paciente dos porque había que llevar el proceso al debate público al debate público era que nosotros para mí como defensora de derechos humanos era fundamental legitimar un derecho que nacía a la vida jurídica de Colombia y ese legitimar implicaba que los ciudadanos y las ciudadanas del común pudieran entender y aceptar que la eutanasia no puede ser vista como un homicidio cuando la persona el paciente está solicitando la práctica de la eutanasia y cuando el médico no le mueven sentimientos egoístas como dice la corte constitucional por el contrario le mueve un sentimiento de misericordia para terminar una nota al pie cuando se negó la eutanasia la primera vez nos dijeron devuélvanse no lleguen a la clínica porque la eutanasia que se había autorizado se acaba de cancelar entonces yo le dije a la familia nos vamos para la clínica y en la cara nos tienen que decir que ha sucedido entonces nos fuimos a hablar con el médico oncólogo anestesiólogo internista que era que es del coordinador de esa área y el que era el que iba a practicar la eutanasia entonces en la discusión yo le dije doctor yo quiero que usted sepa que aquí hay un acto de tortura por parte de esta clínica esta familia se ha preparado para la muerte de un ovidio por fin siente que se va a realizar su derecho a morir dignamente y doña Alicia es una mujer creyente entonces para ella esto significa un dolor más fuerte todavía porque ella es una mujer católica y el médico se queda mirando a la esposa y le dice doña Alicia yo también como usted soy un hombre católico pero sé cuál es el sufrimiento que está padeciendo don ovidio y por eso decidí practicarle la eutanasia y esta retractación no esta cancelación no es por mi voluntad sino que es por el médico que tomó la decisión en otro en otro en otra ciudad del país yo 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 leí yo escuchaba al médico y yo decía me parece estar leyendo la sentencia de la corte constitucional que dice es que el médico no le mueven sentimientos de odio de rencor al contrario era ver ahí en este médico anestesiólogo que él le movía el sentimiento de la misericordia porque sabía lo que estaba padeciendo don ovidio el proceso el debate público lo ganamos la última encuesta sobre la eutanasia en Colombia arrojó que el 73% de los colombianos estamos de acuerdo con la práctica de la eutanasia en caso tal de padecer una enfermedad terminal el debate no lo pudo ganar el procurador general de la nación por el contrario se le vieron unos visos de ignorancia sumamente fuertes desacralizó mucho a ese personaje que en Colombia hasta ese momento tenía mucha autoridad él pretendió tumbar al alcalde de Bogotá electo por una decisión disciplinaria de la procuraduría entonces pues ustedes entenderán qué clase de personaje era este señor hoy hay un debate grandísimo porque el actual gobierno lo ha nombrado embajador ante la organización de la OEA o estados americanos esta es la discusión el día que se negó la eutanasia nunca en el proceso desde que yo conocí a don ovidio que me dice la familia que cuando yo les dije que en Colombia ya había la eutanasia porque esta eutanasia la solicitamos un mes y medio después de que salió la resolución don ovidio se le transformó la cara solamente el día que yo lo vi realmente deprimido y triste fue el día que negaron la eutanasia miren la cara de don ovidio don ovidio los ojos se le transformaron completamente estas son unas fotografías muy bellas que tomó durante todo el proceso don ovidio decidió quitarse la camisa y le dijo al fotógrafo tómeme esta foto para que se vea en la condición en la que yo estoy el proceso del litigio de alto impacto implicaba o significaba exponer públicamente a don ovidio entonces yo cuando les propuse la estrategia del litigio de alto impacto le dije don ovidio esto significa que usted le tiene que dar la cara a la opinión pública y la opinión pública tiene que saber lo que usted está viviendo porque esto no puede ser un debate en abstracto tiene que ser un debate en concreto esa es la noche que estábamos organizando la rueda de prensa que íbamos a hacer dos días después de la negativa esa es su cuarto don ovidio era un zapatero quebrado por la apertura económica este es el día siguiente de la muerte este es el día ya que si se le que él firmó el consentimiento informado que ya la entidad oncológica dijo que ya tenía la autorización del ministerio matadores del extremo izquierdo derecho de don ovidio este es el momento en que se le aplicó el procedimiento realmente yo yo comprobé que si es una muerte digna yo visité a don ovidio la noche antes de la práctica del procedimiento y realmente si hay dignidad en esta forma de morir la familia estaba con mucha tristeza pero sentían todos la tranquilidad de que habían hecho respetar la decisión de su papá y de don ovidio don ovidio estaba alegre yo recuerdo que yo lo último que le dije fue don ovidio ya el procurador intervino dentro de la tutela y me dijo ay se nos vino la santa inquisición me dijo así y le aplicaron un medicamento que le indujo una sedación profunda y a las 8 y media de la mañana le aplicaron dos medicamentos ese es el momento ya del deceso un medicamento que reduce el sistema cardíaco y otro que reduce el sistema respiratorio de manera tal que poco a poco el paciente va reduciendo sus pulsaciones doña Alicia la esposa Diego otro de los hijos y don ovidio antes de la enfermedad miren esta es cinco años bueno muchísimas gracias espero no haber sido demasiado larga primero yo voy agradecer al desembargador Caetano que me dio esta preciosidad aquí para el fórum de bioética parabéns doutora Adriana yo ontem yo o vi a aula que ella dio a juízes y hoy yo continúo extasiada es importante nos lembrarmos algunos aspectos con relación al direito brasileiro y a señora preguntó si tenemos advogados aquí mas no solo advogados estudantes de direito mas tenemos también profissionais da área de salud psicología servicio social son las personas que frequentan nuestro fórum porque la bioética tiene esta característica de la interdisciplinariedad entonces yo gustaría aproveitar y consignar la presencia del médico geriatra doutor Daniel Azevedo nuestro parceiro en palestras y como es un fórum de esta naturaleza consignar la presencia de la jornalista Marisa Tavares porque yo tengo amigos que reclaman mucho cuando dan divulgação de sus trabajos yo nunca reclamei porque es de una calidad muy grande ella tiene una coluna que habla sobre la cuestión del idoso el nuestro fórum también es de la gerontología y siempre con mucha precisión y tengo certeza que en este tema delicadísimo de hoy será divulgado con mucha sobriedad esto es muy importante también no puedo dejar de consignar la presencia del mi amigo André Algenstein que es nuestro traductor oficial de nuestros eventos cuando se trata de inglés de la lengua inglesa yo quería aproveitar antes de pasar la palabra al profesor Chirán lembrar algunos aspectos aquí porque a Dra. Adriana falou na suspensión de tratamientos con relación a diferencia de la busca de la buena muerte esto es muy importante yo voy a aproveitar aquí ya voy avisando a Dra. Claudia Burlá que está en la mesa que es miembro del nuestro fórum para después nos tangenciarmos la discusión con relación a los cuidados paliativos Dra. Adriana ya me adiantó que hay una ley de cuidados paliativos en la Colombia nosotros no Brasil no tenemos legislazón ordinario tenemos otra normatización que también nosotros podríamos comentar aquí y también lembrar que ese mismo recurso que fue utilizado en la Colombia para que la ley sea regulamentada nosotros tenemos constitucionalmente aquí a los juristas un mandato de discusión que no es muy utilizado yo pelo menos no veo eso suceder pero imagino que podría ser utilizado en situaciones de esta naturaleza también la importancia cuando la mencionó la equipe que tiene que atuar para esta tomada de decisión es un médico especialista en la patología del paciente un psicólogo o psiquiatra y un advogado es importante aquí en Brasil a gente deja la figura del advogado un poco de lado en estos momentos cuando él puede exactamente él o ella el advogado esclarecer las cuestiones legales el instituto de objeción de consciencia doctora Adriana que la señora dijo que es solamente posible para los médicos y enfermeros que atuan en el caso y esa objeción de consciencia la doctora puede explicar después mejor para nosotros pero es exactamente la persona el profesional de salud no querer realizar esa decisión porque se compromete por alguna razión íntima o de crencia religiosa en fin y la en Colombia se compromete por alguna razón institución aquí no Brasil los jueces podrán alegar la suspensión por motivo de foro íntimo podemos decir que no queremos participar de determinado proceso sin decir el motivo entonces entonces es una suspensión de foro íntimo otro tema otro aspecto importante que yo acho para los debates sería a cuestión después vamos abrir para las preguntas del público también al final es a cuestión de se negar o prolongamiento de la vida por meios artificiais no Brasil ordinario feita pelos legisladores a quien compete producir leis no país mas nos temos a resolución do conselho federal de medicina doutora claudio que el número que yo siempre esquece a ponta da lengua entonces hay 1805 de 2006 que es exactamente que 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 va a respaldar el profesional médico porque es del conselho federal de medicina a limitação y suspensión y esta ley fue discutida a constitucionalidad de esta ley en ación proposta pelo ministério público y el juicio llegó a conclusión de que ella era perfeita constitucional nosotros intentamos divulgar esto en el medio médico para que ella sea utilizada para que la limitação y suspensión vengan a partir de la autonomía del paciente como la señora bien resaltó a la 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 a gente firmar essa questão do ponto de vista jurídico, no tocante à eutanásia enquanto crime. O Brasil não permite a eutanásia, ao contrário da Colômbia, mas nós não temos tipificado no Código Penal o crime de eutanásia. Tipificado significa constar crime de eutanásia. O que nós temos para corresponder a essa? Porque a eutanásia é considerada a matar alguém de forma piedosa, a pedido desta pessoa. Então tem que ser um pedido da pessoa e a pessoa que praticar esse ato por piedade. Então o que nós teríamos o correspondente no Código Penal seria o artigo 121, que é o crime de homicídio, matar alguém, ou o artigo 122, que é o crime de auxílio ao suicídio. Então seriam essas duas situações. Sendo que no artigo do crime de homicídio, matar alguém, há previsto no parágrafo primeiro uma diminuição de pena quando praticado por motivo de relevante valor social ou moral. E ainda nós temos também, ainda, eu estou falando um pouco juridiquês dessa vez, mas é só para deixar claro aqui alguns aspectos para os estudantes de direito, que eu acho importante lembrar isso, nós temos as circunstâncias atenuantes previstas lá no Código Penal, no artigo 65, e uma delas é exatamente a prática de algum crime por relevante valor social ou moral. Então não está no Código o crime de eutanásia. Nós temos que fazer essa caminhada que nos leva ao homicídio ou auxílio ao suicídio, mas sempre considerando as circunstâncias atenuantes. Bom, são explicações de uma juíza que eu não podia deixar de dar. Mas, com relação agora a aspectos filosóficos, eu trouxe ninguém menos que o professor Chirante, que vocês sabem que eu sou superfã. Eu, assim, ele é responsável por eu ser doutor em bioética, porque ele foi parte da banca que me aprovou, então a sua responsabilidade é imensa. Quando eu falo bobagem aqui, o senhor tem que dizer a culpa é minha, né? E o professor... Eu me absorvo. Eu me absorvo. O detalhe é que ele é a pena. Bom, o professor, a licenciadora dele começou em letras na Universidade de Genefes, mas eu continuo dizendo que o menor de chocolate não é o seu, isso é o meu pai. O pai sabe disso. Ele é mestre em semiologia pela Escola de Altos Estudos de Ciências Sociais de Paris, é doutor em saúde pública pela Fundação Oswaldo Cruz, com a qual nós temos um convênio, iniciado pelo nosso diretor, o desembargador Caetano, para o mestrado de Justiça e Saúde. A turma já terminou as disciplinas, estão agora escrevendo as dissertações, é uma situação pioneira nas escolas das magistraturas do Brasil, ideia do nosso diretor aqui, antigo diretor. O professor Fermin é pós-doutor em bioética pela Universidade do Chile e atualmente é pesquisador da Fiocruz e professor colaborador da Universidade de Brasília, Universidade do Chile e do Centro de Pesquisa a Geo Magalhães de Recife. Bom dia a todas e a todos. É um prazer estar aqui, de novo convidado pela ex-aluna Aglaé, agora colega, e na mesa com a Adriana, que gostei muito da apresentação, de como a Colômbia, de fato, aborda a difícil, complicada, polêmica, a questão da eutanásia. E espero que, dentro dessa lógica latino-americana, o Brasil também aprenda alguma coisa com eles. Bem, a minha palestra eu vou ler, aqui é multimídia, eu vou ler, mas vocês podem ler aí também, então escutem e lêem. Preparei esse texto, não é uma aula em PowerPoint, é uma espécie de palestra ou conferência. Vamos lá. Bioética, finitude e eutanásia. Para começar, quero dizer qual é o lugar a partir do qual, como bioeticista e sanitarista que sou, vou abordar a problemática da finitude e da eutanásia. Considero este esclarecimento necessário para que uma fala acerca da conflituosidade moral e dos meios para tentar ultrapassá-la possa pretender alguma forma de legitimidade no contexto do mundo globalizado, caracterizado, de acordo com Tristan Engelhardt Jr., por estranhos morais, e onde não existiriam argumentos cogentes capazes de estabelecer que uma visão concreta da vida moral é moralmente melhor que suas rivais, e onde nem todos se converteram a um único ponto de vista moral, devendo-se chegar à conclusão de que a autoridade moral só pode ser a autoridade do consentimento. Ah, perfeito. Isto é, a autoridade do acordo daqueles que decidem colaborar diante das intratáveis controvérsias morais essenciais. Então, bastante claro. Somos um mundo de estranhos morais. Neste contexto sociocultural conflituoso, e a conflituosidade é uma característica estrutural do etos, onde não existe praticamente consenso entre perspectivas morais, as várias concepções de bioética existentes podem ser classificadas em duas concepções gerais concorrentes. Primeiro, a bioética estruturada pelo princípio da sacralidade da vida, em inglês, sanctity of life, que nós traduzimos por sacralidade, eu sei que o termo é complicado, e, segundo, a bioética norteada pelo princípio da qualidade da vida, sendo que a primeira pode ser caracterizada como bioética religiosa, norteada por um princípio da sacralidade que pretende ter valor absoluto e não admitir exceções em nenhum contexto real, e a segunda, como bioética laica, norteada por princípios considerados válidos prima facie, isto é, que admitem exceções em determinadas circunstâncias e que visem, em última instância, a qualidade da existência, não pretendendo, portanto, ter validade absoluta. Em minha prática de bioeticista, preocupado com a conflitosidade que se dá no campo das práticas em saúde, defendo a concepção laica. Uma das razões para defender tal posição tem a ver com o meu percurso aqui no Brasil, pois, antes de ter me tornado bioeticista, era inicialmente sanitarista, por formação acadêmica. Tive um doutorado em saúde pública na Enspio Cruz em 1993, então, no milênio passado, quando defendi a ideia de uma bioética como terceira margem da saúde, entendida como travessia no campo complexo da crise sanitária, à procura de uma bioética da saúde pública. Por isso, considero que uma eventual bioética sanitária deveria ocupar-se necessariamente da crise sanitária, o que pode ser feito analisando os conflitos interindividuais e coletivos que se dão no campo da saúde, e tentando resolvê-los graças às ferramentas da bioética laica, conhecida também como secular, isto é, que não pertence à esfera do religioso em suas abordagens. Podendo-se dizer também que a bioética laica, ou secular, constrói, e aí desculpe na auto-citação, sua identidade utilizando a ferramenta da profanação, este é um termo que eu copiei do Jorge Agamben, entendida como um deslocamento, sem abolição daquilo que se pretende deslocar, ou que remete também ao conceito de desconstrução de Jacques Derrida, que foi um dos meus mestres em Paris. Esta última observação é importante, pois me permite comparar os possíveis efeitos da aplicação dos dois tipos de bioética em questões controversas, como é aqui analisada a eutanásia. Pois, para mim, a bioética secular admite que a sacralidade seja uma qualidade desejável para os assim chamados crentes, ao passo que a bioética religiosa não pode, por princípio, admitir este tipo de relação, que é de fato uma subsunção, visto que é norteada por um princípio, a sacralidade da vida, que pretende ter valor absoluto, não admitindo exceções em nenhum caso. É isso apesar do próprio termo sacralidade ser controversa. Se admitirmos, com George Ogamben, que uma fundamentação acabada da humanidade em si mesma deveria expressar a definitiva eliminação do mitologema sacrifical. de indizível e de indizível e de indizível, que nele se fundamenta. Também a sacralização da vida deriva, então, do sacrifício. Deste ponto de vista, ela não faz, é isso importante, que abandonar a vida, lua, natural, à própria violência e ao indizível. Uma das razões da minha escolha é que a bioética laica se fundamenta no respeito da liberdade individual e na autodeterminação das pessoas, como foi destacado antes, sendo preocupada com sua qualidade de vida ou bem-estar e a diminuição do sofrimento evitável e sendo também respeitosa de um amplo espectro de sensibilidades morais, o que a torna, em princípio, possível, torna, em princípio possível, uma relação tolerante e empática. O que é possível entre quem defende uma posição secular e quem defende uma posição religiosa, pelo menos do ponto de vista, do ponto de vista secular ou laico, o que não é o caso do outro. Em particular, a bioética laica, aplicada à problemática da finitude e à prática da eutanásia, deve considerar, por um lado, o contexto sociocultural atual das sociedades que se consideram democráticas. E, por outro, a vigência do saber biotecno-científico no campo da saúde. Ou seja, de acordo com o bioeticista italiano Maurizio Mori, o fato que os avanços da biomedicina associados a fatores socioculturais estão nos levando a uma civilização biomédica secularizada e tem mudado as modalidades do morrer, contribuindo para mudar as atitudes profundas frente às últimas fases da vida, visto que hoje as pessoas querem conhecer a diagnose e decidir em primeira pessoa as estratégias terapêuticas, o que tem que ser constituído como um direito fundamental da pessoa. Em outras palavras, nossa civilização atual pode ser vista como sendo prevalentemente secular e seus conflitos morais podem ser vistos do ponto de vista de alguma forma de bioética laica, que consideram mais adequada às sociedades que se dizem pluralistas e democráticas. É claro que existe sempre a possibilidade da regressão, mas não vou entrar nesse texto. Neste sentido, vale a pena lembrar o Manifesto de Bioética Laica de 1996, assinado por bioticistas italianos, e que afirma ao contrário daqueles que divinizam a natureza, declarando-a algo sagrado e intocável, os laicos sabem que a fronteira entre o que é natural e o que não é depende dos valores e das decisões dos homens. No momento em que as tecnologias biomédicas ampliam o horizonte daquilo que é factualmente possível, os critérios para determinar o que é lícito e o que não é não podem, de maneira nenhuma, derivar de uma pretensa distinção o que seria natural e aquilo que não seria natural. Pensem só nas discussões e nas práticas transhumanistas, pós-humanistas, na robotização, etc. Está bom assim? Aguentam? Está lá? É profundo, é profundo. Bom, os presupostos da bioética, essa era uma introdução geral, quadro geral. A bioética laica parte de dois presupostos diferentes daqueles da bioética religiosa. Primeiro, a que a vida, enquanto tal, não é sempre boa em si mesma, e a morte, o pior de todos os males. Aqui cito o poeta metastasio, que eu estudei, nas coisas, não é a morte, o pejor de tudo e o mal, e o manso lievo, e o imortal, que são os tanques de sofrer, não vou traduzir, pois, sua avaliação depende também daquilo que entendemos com o termo. Este, de fato, pode indicar a mera vida biológica, ou orgânica, se vocês quiserem, ou a vida biográfica e sociocultural, de acordo com a antiga distinção grega entre zoé e bios. Ou seja, que sua avaliação depende de suas qualidades para cada um deles. Então, este é o primeiro presuposto. Segundo, B, que não existe, necessariamente, nenhum design divino ou finalismo natural intrínseco aos sistemas vivos, supostamente capazes de orientar nossas ações de maneira cogente para qualquer agente racional e imparcial. Ou seja, que o próprio vitalismo médico, segundo o qual o médico é sempre obrigado, aqui cito o Mauro de novo, a fazer todo o possível para prolongar a vida física e procrastinar a morte sem ter em devida conta nem a fadiga ou os sacrifícios e os despedidos. Essa é atualmente questionável devido às profundas mudanças socioculturais de nosso tempo. Insisto, isso não quer dizer que não haja regressões fundamentalistas, etc., mas eu acho que são contra-golpes que... Bom, eu sou um meio otimista. Mas, a bioética laica deriva, por sua vez, de uma concepção diferente da ética, a qual pode ser vista tanto como uma instituição natural ou divina, quanto como uma instituição humana e social, que é justamente a concepção defendida pela bioética laica. Em particular, a bioética laica recusa princípios morais absolutos, como pode ser o princípio da sacralidade da vida que fundamenta a bioética religiosa. A partir desses dois presupostos, A e B, pode-se delinear a bioética laica como uma ética aplicada que se debruça sobre os efeitos dos atos de agentes morais, como médicos e sanitaristas, sobre pacientes morais, como pacientes e populações afetadas por alguma doença. Essa distinção, agentes morais e pacientes morais, é muito utilizada também por ele. Neste sentido, um médico, um enfermeiro ou qualquer outro prestador de serviços de saúde, são agentes morais que agem sobre os usuários aos quais se destinam suas práticas e que são, portanto, destinatários ou pacientes morais, pois podem se beneficiar ou não das ações dos primeiros. Neste sentido, o campo de aplicação da bioética laica inclui práticas humanas que se referem ao começo da vida ou à sua interrupção, como no polêmico caso do aborto, e ao fim da vida, como é o caso de eutanásia, do suicídio assistido, da distanásia e da obstinação terapêutica, passando para as práticas que pretendem transformar os sistemas vivos, como é o caso da engenharia genética, mas no qual não vão entrar, ou que afetam outros seres vivos que podem ser animais ou ambientes naturais, também não vão entrar nesse campo. Em particular, um dos âmbitos de aplicação das ferramentas bioéticas é, como já vimos, a saúde pública, cujas práticas podem afetar inteiras populações. Deixa eu pensar na briga da vacina, etc., etc., que, aliás, nada de novo, continua, até hoje, etc., 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 bom. Para indicar a parte da bioética que se ocupa da eutanásia e seus sinônimos, costumo utilizar a expressão bioética do morrer, diferente do sinônimo bioética do fim da vida, mais comumente utilizado. a razão é que morrer conota um processo e não um mero evento situado no tempo, como indicado pelo termo fim da vida. Um processo que tem a ver com a temporalidade e a finitude, que fazem parte da condição humana, embora a nossa cultura, de acordo com Filipe Ariès, recalque prevalentemente esta finitude, mas ao preço dela retornar, como ensinam bem os psicanalistas, de forma arrasadora, como nas várias formas de obstinação pela pessoa. este respeito devemos lembrar também Norbert Elias, que ao analisar a solidão dos moribundos, fala do recalque do pensamento da morte como uma consequência do processo civilizador e afirma que a morte, tanto como processo, quanto como imagem mnemônica, é empurada mais e mais para os bastidores da vida social durante o impulso civilizador. Para os próprios moribundos, isso significa que eles também são empurrados para os bastidores, são isolados. Palavra bastante dura. Aqui não analisarei em detalhes os fenômenos polêmicos da eutanásia e do suicídio assistido, concentrando-me em algo que está presuposto por antes. A questão da finitude e como esta é encarada. Mas, para deixar claro o que penso sobre a eutanásia e suicídio assistido, penso que ambos são prima-fássia legítimos. Isto é, desde que tal tipo de prática seja o resultado de decisões tomadas pelos próprios titulares daquelas vidas a serem suprimidas. E desde que o paciente moral seja competente, isto é, capaz de entender e querer. Caso contrário, entraríamos naquele problemático círculo da morte onde a vida é suprimida por terceiros, por razões que não são necessariamente do mesmo tipo daquelas de quem está sendo morto e que transformam a eutanásia em distanásia como foi o caso da tanatopolítica nazista. O contexto da finitude de todas essas discussões. A palavra finitude é um neologismo surgido na língua inglesa durante o século XVII com o significado de caráter daquilo que é finito. Isto é, limitado no espaço e no tempo, indicando aquilo que estará em algum momento acabado, terminado. A palavra se aplica em particular à condição humana entendida como finita e indica aquilo que está acabado, terminado. Em realidade, finitude tem uma aplicação ampla, como nas expressões finitude da vida, finitude humana é finitude do tratamento. Depois tem outro, finitude do amor, dentre outros. Tem, claro. Ela pode aplicar-se também a bens, como na expressão recursos finitos, que se tornou um referencial importante na bioética sanitária, quando esta deve abordar os conflitos situados na problemática alocação de recursos. E os seres vivos, em geral, tornando-se desta forma uma característica da condição existencial de todo o ser vivo. finitude humana. Em particular, quando finitude é adjetivada na expressão finitude humana, ela indica a condição dos seres mortais que são, dentre os outros seres vivos, os seres humanos, que são seres finitos que nascem, se desenvolvem, declinam e morrem. finitude indica, portanto, um evento natural vivenciado pelo homo sapiens, que alguns chamam também de demens, mas não vou entrar nesse detalhe, que pode simbolizá-lo e, desta maneira, torná-lo, em princípio, aceitável, ou, então, pode não aceitá-lo, recalcando e, portanto, tendo que vivenciá-lo de alguma outra maneira. Em suma, aceitar ou não a finitude não muda muito o poder deste processo de poder, que, de fato, existe independentemente de sua aceitação ou não. Neste sentido, a finitude é uma característica da condição humana. Lembro que Heidegger, por exemplo, falava que o ser humano é um ser para a morte. O adoecimento é, certamente, um dos casos em que a finitude se expressa, pois, quando estamos doentes, experimentamos, queiramos ou não, nossa finitude. O adoecimento é, portanto, uma das principais portas de entrada de nossa percepção da condição humana definitiva. E o adoecimento é uma condição que diz respeito não só aos humanos tomados individualmente, mas também considerados como população, que é um objeto privilegiado da saúde pública, saúde coletiva, como preferem. este é, certamente, o caso das epidemias, mas é também o caso das doenças crônicas e degenerativas, que são a principal consequência da transição epidemiológica em curso nas sociedades contemporâneas. Entretanto, o adoecimento pode ser aplicado metaforicamente a própria casa comum que nos hospeda, chamada Terra ou, para sublinhar que a casa é, de fato, um organismo, um sistema vivo, Gaia. Como mostram as atuais preocupações e discussões sobre a saúde do planeta ou sobre o esgotamento dos recursos naturais e os riscos crescentes para os nossos descendentes e sua casa comum, isto é, o planeta Terra. Em suma, a finitude é uma característica ou uma condição de tudo aquilo que está vivo e que, enquanto tal, faz parte de um processo onde se dão um começo, um meio e um fim, sendo que o segundo e o terceiro momento do processo podem, eventualmente, ser estendidos ou retardados, mas não interrompidos. Caso contrário, entrariam os na situação imaginária da imortalidade. É tudo isso que deveríamos considerar quando pensarmos acerca das questões envolvidas. Mas pode-se constatar que tanto pensar a finitude quanto suas representações não é mais algo muito comum em nossas sociedades complexas e consumistas, que têm, por um lado, horror da morte e que devem, por outro, lidar de qualquer maneira com ela, sendo, no entanto, despreparadas para esta tarefa, porque recalcam a ideia da morte, escondendo-a como se fosse algo não natural, espantoso, improdutivo. Mas hoje, apesar deste recalque, a morte insiste em estar presente sob várias formas e atitudes. como se a incapacidade de pensar a morte implicasse uma espécie de retorno dela para os humanos que tinham esquecido sua finitude. E agora, um pequeno momento da questão da relação entre finitude e eternidade. Uma das maneiras de pensar a finitude é em correlação com a eternidade. Ou seja, aquilo que, por definição, não tem limite no tempo. Esta, em princípio, é uma condição diferente daquela que conhecemos como nossa existência no dia a dia, que é o campo da experiência da nossa finitude individual. Mas pode ser também de uma experiência coletiva, quando pensarmos nas práticas de extermínio ou nos riscos que a humanidade corre devido a comportamentos insensatos como a guerra ou a destruição de nossa casa comum, a terra ou mundo. A finitude é, assim, um horizonte da condição humana, tanto individual quanto coletiva, tanto pessoal como de espécie, pois nada nos diz, com razoável probabilidade e de certeza, que seremos eternos enquanto espécie e que a humanidade, mesmo transformada, por exemplo, para a robotização transhumanista ou pós-humanista, continuará para sempre. Atualmente, começa-se a pensar até o contrário, quando se percebem os prováveis efeitos destruidores de alguns dos nossos hábitos mais comuns. Mas esta percepção é ainda pouco efetiva, pois poucos estão dispostos a aceitar a mudança de comportamento. Talvez porque, como escreveu Spinoza, que é um português, essa ideia de eternidade é o modo definido de pensar que pertence à essência da morte e que é necessariamente eterna. Ou talvez, como preferem outros, porque o que definiria a nossa civilização seria o fato dela ser essencialmente uma cultura da morte, como afirmara, dentre outros, o Papa João Paulo II. Em suma, pensar na finitude é algo difícil. Uma prova disso é que poetas e filósofos nunca pensaram nela de maneira direta, mas estão somente de forma metafórica, como se nós, seres finitos, estivéssemos impossibilitados em pensar a finitude, visto que, inevitavelmente, deveríamos pensar sempre também na nossa morte, o que é dificilmente pensado em condições, digamos, normais. Mas, como ensinou Hegel, a morte é a coisa mais terrível e suster o que está morto requer a força máxima do Espírito. Que só pode ser encontrada na vida do Espírito, que só alcança sua verdade na medida em que se encontra a si mesmo no dilaceramento no dilaceramento absoluto. Sustentar a ideia de morte é, portanto, algo muito difícil de ser pensado, a não ser em situações extremas de sofrimento em que ela pode ser experimentada como uma libertação de algo que parece não acabar mais e que nós obstinamos a chamar a vida. de qualquer maneira, parece que não temos experiência direta. Essa constatação permitiu ao filósofo Epicuro afirmar que o problema da morte não deveria nos preocupar por não tratar-se de um problema filosófico autêntico. Pois, quando estamos mortos, não podemos pensar na morte, porque não podemos estar fora dela para pensá-la, ao passo que, quando estamos vivos, a morte tampouco seria um problema pelo simples fato de não estarmos mortos. Esse era Epicuro, olha, os advogados aí com esses sofistas tinham que tomar cuidado. Logo, não valeria a pena pensar em algo que não existe no momento em que estamos vivendo e pensando. E deveríamos, ao contrário, pensar em nossas vidas, a serem vividas com a melhor qualidade possível. Mas será que podemos eliminar o problema da morte, da finitude desta maneira, dizendo, por exemplo, que é um falso problema sem mais? Como tentar fazer Epicuro? De fato, toda a experiência de adoecimento nos faz dubitar da eficácia dessa terapia mental de Epicuro, que pode ter criado. Como bem sabem, os doentes incuráveis e também as pessoas que os acompanham, como é o caso dos cuidadores, os quais têm uma vivência pelo menos indireta da finitude, quando compartilham a experiência da finitude dos doentes que sofrem de uma doença incurável e que procuram alguma forma de conforto. Além, evidentemente, de poderem sofrer diretamente em suas vidas as consequências de cuidar do outro. É sempre bom pensar nisso para não sermos hipócritas. De fato, a cultura contemporânea não lida muito bem com a morte e a finitude. Devendo muitas vezes pensá-la a pré-cu, quer dizer quando a morte e a finitude já se instalaram no real. Ou seja, a cultura contemporânea recalca a morte e a finitude a não ser indiretamente no consumo de objetos e procedimentos compensatórios cada vez mais rapidamente obsoletos e que devem, portanto, ser substituídos compulsoriamente criando montanhas de lixo dos quais não sabemos muito bem como nos desfazer e que transformam nossa casa comum em autêntico lixão comum. Mas esta experiência da finitude deslocada do terremoto? Não, ainda não. Mas esta experiência da finitude deslocada nos objetos e nos delírios de poder-potência espinosa que faz esse tipo de relação entre poder-potência é, por sua vez, também recalcada como se nós fôssemos infinitos e eternos. Assim sendo, pode-se dizer que nossa época tem uma relação problemática com a finitude, pois, por um lado, ela a incorporou em seu imaginário sob a forma de uma obsolescência acelerada no dia-a-dia de nossas relações com os entes ou objetos do mundo e inter-relações com os outros seres do mundo e, por outro, não aceitam. Este é, provavelmente, o caso emblemático da assim chamada obstinação terapêutica, que, de acordo com a expressão, consiste em insistir em comportamentos que não resultarão necessariamente no alívio de quem sofre, e sim em redução da qualidade do processo de demoramento. Neste sentido, o fenômeno da obstinação terapêutica pode ser visto como paradoxal devido a seus efeitos. Mas, a atitude da obstinação terapêutica não é algo gratuito, pois se inscreve no desejo legítimo de lutar contra o sofrimento e contra a morte, até onde isso for razoavelmente possível, isto é, sem que a obstinação se transforme em uma autêntica tortura. Este desejo talvez esteja na origem de nossas ciências e técnicas, que, em princípio, servem para melhorar a qualidade de vida dos humanos, como bem mostram os avanços no tratamento da dor e do sofrimento ao longo da história da medicina e da biomedicina. Neste sentido, medicina e biomedicina constituem, certamente, um avanço no processo de humanização do tratamento e na melhora da qualidade da vida dos pacientes. entretanto, este desejo legítimo pode tornar-se questionável quando implica em produtos e procedimentos que servem menos para melhorar a qualidade de vida e mais para reproduzir o próprio dispositivo da biotecnociência e ou garantir os interesses corporativos envolvidos, o que pode trazer problemas praticamente insolúveis aos sistemas sanitários eternamente incríveis. E agora vamos ao momento na problemática eutanásia. O termo eutanásia é problemático do ponto de vista semântico, porque, apesar de sua simplicidade de significado na origem, quer dizer, boa morte, morte doce ou harmoniosa, adquiriu um significado sinistro, quando foi teorizada e praticada na Alemanha durante o Terceiro Reich e que torna quase impossível reabilitar a palavra. Essa é a palavra do Sandro Spinsanti que é um biotecista católico progressista, vamos chamar o que é? Para o senso comum, a eutanásia pode ser identificada com o suicídio. E a opinião pública, embora aceite no plano psicológico a boa morte, recusa-o. Isso leva à necessidade de esclarecer o conceito, pois, ainda segundo Spinsanti, a semântica de eutanásia é complexa, embora sua aparente linearidade de significado denota comportamentos diferentes relativos ao fim da vida. e agora, numa primeira sistematização do conceito genérico de eutanásia, podemos distinguir, eu fiz toda uma lista, a eutanásia ativa quando há uma intervenção direta de um agente externo, a eutanásia passiva quando a suspensão das medidas de preservação da vida, a eutanásia voluntária quando a decisão é tomada ou aceita pelo paciente. Quarto, a eutanásia involuntária quando a pessoa não sabe nada sobre esta decisão tomada por terceiro e não expressou seu consentimento. ademais, em bioética costuma-se distinguir, quinto, eutanásia ativa quando se trata de um ato deliberado de provocar a morte sem sofrimento do paciente, por exemplo, por fins humanitários, sexto, a eutanásia passiva quando a morte ocorre por omissão proposital em se iniciar uma ação médica que garantiria a continuação da sobrevida e sete, a eutanásia de duplo efeito nos casos em que a morte é acelerada como consequência de ações médicas que não visam o éxito letal, mas sim o alívio do sofrimento do paciente. Mas não terminou. Por fim, devemos lembrar uma distinção que se refere à presença e ausência do consentimento do enfermo, podendo-se falar em oito, eutanásia voluntária, entendida como resposta à vontade expressa pelo paciente e que pode ser vista como sinônimo de suicídio assistido e homicídio piedoso. Noto, eutanásia involuntária, quando o ato realizado contra a vontade do paciente e que pode ser vista como um homicídio. E, por fim, a eutanásia não-voluntária, quando a vida é abreviada sem que se conheça a vontade do paciente. E agora vamos ver termos a fim. Além das distinções entre os vários tipos de eutanásia, devemos lembrar a distinção entre a eutanásia e a distanásia. muitas vezes identificada com a obstinação terapêutica, quando referida à aplicação de antigas e novas tecnologias capazes de manter algumas funções biológicas, mas que podem implicar a produção de sofrimento no paciente, mas que deve ser entendida etimologicamente possuindo significado de morte difícil ou penosa, podendo ser entendida como o prolongamento do processo do ato da morte por meio de tratamentos que apenas tem o objetivo de prolongar a vida biológica do paciente. E sendo entendida muitas vezes como sinônimo de obstinação terapêutica. Aqui são dois bioticistas também, Leone e Prilita. por manter a vida por meio de tratamentos desproporcionais, levando a um processo prolongado de sofrimento físico e psicológico desnecessário e evitável. Outro termo a ser lembrado é a problemática mistanal. com o significado de morte miserável e dolorosa, fora e antes do seu tempo, incluindo o sentido de falta de acesso a condições mínimas. A omissão de socorro à multidão de doentes à margem dos sistemas de saúde, as consequências dos diferentes tipos de erros médicos e, por fim, as práticas de eliminação dos indesejados, como no caso já citado do terceiro ano. Mas o grande leque de circunstâncias alcunhadas como sendo de mistanásia e a sobreposição com a ideia de distanásia e as dificuldades inerentes à determinação de uma passagem ocorrida fora do seu momento correto, indicado pelo termo eutanásia, torna o conceito de mistanásia bastante problemático. Só que se tem um problema, parece que tem uma solução, vamos ver. Frente a todas estas dificuldades de estabelecer um significado simples e claro para o termo eutanásia no contexto dos termos próximos e que elencamos a síndrome, existe a proposta de uma ortopanásia, entendido como a morte no seu tempo certo. Sim, os tratamentos desproporcionais da distanásia e sem abreviação do processo de Moreno. Mas aqui surgem algumas perguntas inevitáveis. O que significa, de fato, o tempo certo para mim? Quem poderia determinar, além do próprio titular da vida em questão, e considerando um contexto em que há possibilidades quase inesgotáveis de se prolongar a vida. Ademais, haveria um verdadeiro limite entre eutanásia passiva não intervir e deixar de fato morrer e a orto-utanásia ou deixar morrer no momento aparentemente certo? assim sendo, a distinção que o termo orto-utanásia pretende introduzir se mostra por vezes difícil de ser estabelecido e parece não esclarecer, não parece ser esclarecedor empregar orto-utanásia no debate bioético sobre a finitude e eutanásia. Só lembro que bom essa a proposta da eutanásia foi adotada pelo Conselho Federal de Medicina para evitar o termo eutanásia que tem essa maldição semântica e que ninguém consegue desfazer mas insisto em utilizar eutanásia mesmo que os nazis tenham mudado esse termo com os sentidos que eles atribuíram aí. Bom, conclusões nada. para não concluir. Como tentamos mostrar a questão da eutanásia associada à finitude é extremamente complexa e polêmica nas sociedades atuais nascidas da conjunção de diferentes fatores dentre os quais se destacam os progressos da biomedicina que podemos acompanhar dia a dia o consumo crescente de vários tipos de medicamentos e de terapias inclusive alternativas e pelas mais variadas razões a vigência da assim chamada sociedade indolor e da medicina dos desejos A incapacidade crescente de supertar privações e frustrações e sobretudo a incapacidade de pensar seriamente num futuro sustentável ou autossuptuível. Por isso a partir dos anos 80 do século 20 alguns filósofos da medicina e bioticistas começaram a pensar na necessidade de uma cultura dos limites também em campo sanitário. Dentre eles se destacou Daniel Callahan para quem que foi um dos grandes bioticistas para quem viveríamos muito melhor se todos começassem a pensar nossa maneira de pensar sobre amor se conseguíssemos estabelecer limites em uma sociedade tecnológica e pensar quais seriam objetivos humanos razoáveis e defensáveis. Mas a finitude e os limites são dificilmente pensáveis em sociedades de produtores e consumidores que não tenham tal cultura dos limites incorporadas em seu imaginário e suas práticas nas quais de fato o limite é percebido prevalentemente como frustração ou privação nunca como algo necessário para que seja garantida uma qualidade de vida razoável presente e destaco aqui futura. por isso outros autores falam em cultura do narcisismo constituída pela invasão da sociedade pelo eu 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 na qual o indivíduo é obcecado pela sua saúde sua seguridade psíquica e seu bem-estar social como bem ilustrou Lach e na qual parece ter substituído a tradicional cultura dos limites que foi a tônica quando a competência técnica e científica era de fato bastante reduzida e por outro tipo assim sendo o desafio atual consistiria em pensar a finitude dentro de uma cultura dos limites tendo entretanto a preocupação de não demonizar os avanços da biomedicina em sua missão de melhorar a qualidade de vida de indivíduos de população pois é muito comum confundir tal cultura dos limites com o atraso isto é em deixar no fundo as coisas como estão o que acaba por manter também os antigos privilégios de poucos deixando os demais desprotegidos contra os riscos e danos da existência humana em suma os limites devem ser pensados juntos com as novas possibilidades trazidas pelos avanços das ciências e das técnicas aplicadas a vida e suas funções mas este é um exercício muito difícil de fazer como já viram filósofos e poetas quando pensaram a finitude como uma dialética entre finito e infinito entre contingência e eternidade aplicada aos seres demasiado humanos que ainda somos para citar no final Friedrich Mürt termine aplausos a segunda salva de lá que vai fazer as técnicas que não faz uma pedida não sei e até a gente está com muito de alerta a hora que quiser levanta a mãozinha e ela vai para a gente e tem a apresentação a uma hora que a gente está e rapidamente a gente está falando muito obrigada Diga 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 pela oportunidade de responder uma estudante na fereza da Diga Adriana que eu fiz alunos e fiz alunos e falamos que ela assistiu absolutamente inebriada por toda a gente e eu tenho uma questão que me persegue que eu vejo que eu vejo a opinião do carabiano como fica a questão das pessoas que perderam a capacidade de ter a sua autonomia por conta de uma doença lá na Colômbia eu quero trocar a questão dos menores que não teriam acesso à etanagem mas ter uma limitação cognitiva mas uma questão da sociedade contemporânea não só aqui nas Américas mas no mundo inteiro é a questão do enderecimento internacional e com esse enderecimento tem algumas momentos de uma altíssima prevalência por conta da situação da incapacidade cognitiva e aqui um exemplo do corriqueiro seria a demência pela doença de Alzheimer e hoje se transformou não mais em uma equipe silenciosa como foi considerada alguns anos atrás pela Organização Mundial da Saúde mas hoje já é gritante o sistema de saúde está não só aqui no Brasil mas o que a gente vem acompanhando do cenário internacional está muito preocupado de como dar conta dessas necessidades específicas e eu assim por ser geriatra e por acompanhar há mais de três décadas pessoas com doença de Alzheimer esse é o meu foco de estudo e foi motivo do meu doutorado como podemos fazer valer a vontade de uma pessoa que perde a sua capacidade de expressar a sua vontade como uma pessoa com demência que é uma doença terminal sim não é uma doença terminal como o câncer mas é uma doença terminal porque exige um máximo cuidado das pessoas e da sociedade como um todo como uma pessoa com demência poderia solicitar eutanásia se ela já não tem mais autonomia para tal eu gostaria de saber se essa discussão já foi iniciada na Colômbia sobre o final da vida das pessoas com demência caso ela anteriormente tenha expressado a sua vontade por exemplo através do seu testamento vital ou de uma diretiva antecipada de vontade onde se ela tivesse uma doença terminal e não pudesse mais responder por si se na Colômbia seria permitida eutanásia para pessoas com demência eu sei que na Bélgica já existe uma possibilidade de se fazer uma diretiva antecipada de vontade para pessoas que venham a desenvolver demência eu gostaria de saber como isso está na Colômbia porque aqui no Brasil por exemplo isso não é claro para nós essa é uma questão e se o professor Rolando também pudesse fazer uma consideração eu ficaria muito feliz eu tenho outras questões mas essa é a que mais como tempo eu queria muito ouvir muito obrigada para o pessoal para o pessoal muitas gracias não sei se você traduziu não sei se você gracias doctora em Colômbia há ainda discussões pendentes em relação a a alcança eu acho que sem dúvida temos avançado desde o tempo distante do livro há temas que estão insolutos no sentido de enviar então tem que seguir lidando as discussões públicas em relação em esse sentido podemos dizer que há dois instrumentos normativos que permitem a um paciente ou a uma paciente manifestar o delimitar antes de entrar nesse tipo de situações que lhe vão a convivar a morte dificilmente o consentimento é sustituto que se habla da resolução 12 e 16 de la práctica da eutanasia onde o paciente ou a paciente manifestado com anterioridade seu deseo de que se lhe pratique a eutanasia em caso de não poder demonstrar sua voluntade e nesse sentido o consentimento de sustituto está dado para que a família ou os amigos que han sido testigos de sua voluntade um exemplo muito claro é difícil que em colômbia se entenda que eu não estou de acordo com a eutanasia eu sou uma das defensoras da eutanasia ou incluso por exemplo o magistrado que foi imponente da escenalização da eutanasia Carlos Gaviria Díaz já se moriu mas era quase impossível pensar que uma pessoa que públicamente a defendida a eutanasia não este de acordo com o que 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 o consentimento de sustituto opera a eutanasia de que a família ou os amigos podem elevar seu testimonio ante o personal médico que a pessoa em seu momento quando ainda gozava digamos do pleno uso de suas facultades mentais havia manifestado públicamente ou familiarmente que se praticasse a eutanasia ou que não se prolongasse a vida por meio de seus artistas o que o segundo é o testamento vital ou a voluntade anticipada aqui se fala também do testamento vital que é um documento que se pode firmar que pode fazer reposar na história clínica ou que se firme um tenotário ou entrega a famílias ou testigos para que eles em caso tal de que a pessoa já não pode fazer uso de sua autonomia personal ou de e manifestar sua autonomia personal que finalmente se le pratique a eutanasia pero há um grande vacio penso eu e é aquelas pessoas que desde o momento que nascieron niños niñas adolescentes ou adultos nunca contaron com a possibilidade de manifestar a autonomia personal eu acho que há um grande vacio desde o punto de vista jurídico en colombia que tem que começar a generar a decisão que os padres têm o direito de tutela legítima e legal para determinar a morte médicamente de seu filho ou da pessoa que cuidan caso tal de que haya um suficientemente importante essa discussão aí que data está aí em stand by mientras hemos ido avançando como mostré desde o punto de vista jurídico e também na justiciabilidade do direito porque não nos ganamos muito como cidadãos temos a possibilidade de um direito e não poder exercer então na colômbia a justiciabilidade permitiu que se avance no direito mas todavía acho que há algumas discussões pendentes em este sentido como no tema do aborto como no tema digamos de tratamento que dárse a os consumidores permanentes de drogas ou de alicinógenos frente também discussões com os direitos do mesmo sexo mas que aí há ainda certas discussões que temos que não cidadãos tem algum caso de cidadãos de cidadãos de cidadãos ou de cidadãos ou de cidadãos até o momento judicialmente não se conhecem não se conhecem e não sabemos como no cidadãos depois de cidadãos de cidadãos porque o problema é que como explicaba inicialmente são 300.000 cidadãos cerca de 300.000 cidadãos que se entendemos todas que den díaz de revisão a la corte cidadãos cidadãos então a corte o que a cidadãos que generam impacto para os direitos fundamentais e fazer um pronunciamento que seja de obrigatório cumplimento até o momento não eu creio que é possível explorar eu por exemplo um de meus amigos moriu de ela esclerosis lateral aniotrófica e 8 dias antes de morir ele me me hizo llamar por medio de su esposa para que yo le adelantara el proceso alcancé a reunir una vez con su médico tratante para iniciar y el se murió en el procedimiento pero en caso de que no hubiera muerto yo hubiera tenido que interponer una constitucional pero en este momento valga la pena aclarar que esto implica también el estereo y la neoprófica en este tipo de enfermedades que son crónicas no necesariamente están en una fase de terminalidad pero ya sabemos que la muerte es próxima para el paciente la proximidad no se puede terminar la ciencia no puede decir con exactitud cuánto tiempo le queda de vida a un paciente entonces la puede estar sujeta a un criterio científico por que lo hay solamente se sabe la terminalidad de la vida por cuestiones de enfermedad crónica la esclarecer que la terminal no es necesariamente una doenza en los últimos días de vida de una persona una doenza terminal puede llevar anos por ejemplo la esclerosis lateral amiotrópica puede levar 10 anos 15 anos de evolución misma cosa una doenza de alzheimer puede llevar 20 años de evolución y es considerado una doenza terminal el cáncer tiene una característica que la parte terminal del cáncer es más curta generalmente son pocos mismos es importante tener claro que el terminal no necesariamente es de curto brado el v no en y no Então, ela fala, ela vai tentando isso aqui. Mas, é claro, é o que eu te conheço ontem. Eu não entendo aqui na pesquisa, eu entendo aqui na aula de pesquisa gestão da literatura da ratificação da Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência pela Colômbia. Essa declarativa afirma, afirma, levando alguns minutos para entender que assinar era afirmar. Mas, o que é importante chamar a atenção para a reflexão e para o debate, são coisas que hoje o Brasil é signatário dessa Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência, que é de 2009, nós estamos em 2009, nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, que é uma legislação para as pessoas com deficiência, que é de 2015. Então, somos obrigados a seguir essa legislação à Convenção Internacional, tem o fundo de norma constitucional, e nós temos que seguir, obrigatoriamente, porque fazemos parte do sistema romano-germânico, que devemos seguir a lei escrita, embora estejamos aproximando muito o que é de seguir ao direito dos precedentes, da vida dos prudentes do direito do homem. Isso significa o que para a nossa discussão? Que hoje, as pessoas com deficiência, inclusive cognitiva, seja sensorial, intelectual, oriental, inclusive as pessoas com violência, estão limitadas em sua capacidade, tão somente para os atos negociais e os atos milionários. Isso está escrito na Convenção, isso está escrito na Lei Brasileira de Inclusão. Elas podem ser consideradas pessoas incapazes somente para os atos negociais e patrimoniais, para os vendas e tudo. E, para isso, permaneceu o Instituto da Curatela. Entendo que afastou a questão da palavra da interdição, outro nome do Instituto da Curatela. Então, hoje permanece o Instituto da Curatela. Portanto, pela lei atual, qualquer pessoa com deficiência cognitiva pode praticar, se tiver esta funcionalidade, atos relativos ao direito existencial, entre eles, o direito ao corpo, a tomada de decisão sobre o seu corpo. Essa é uma discussão ampla. Dentro do corpo jurídico, infelizmente, não se aceita e não se cumpre essa lei, até o momento. Raro isso acontecer. Então, é uma discussão muito complicada. Vim lá da questão da proteção do paternalismo, mesmo que seja sócio, não raro. Mas qual é a medida dessa proteção estatal para essas pessoas, eis que a lei diz que elas têm a sua autonomia assegurada e o comunismo tem o dever de garantir o cumprimento dessa lei. Um outro aspecto seria com relação aos cuidados de paliatismo. Não vamos avançar nesse tema, porque seria televisão, a gente tratar disso não é muito comumente, mas fiquei pensando se não merecia, então, um segundo evento tratando dessa questão. Porque quando os bioeticistas fazem esses conceitos que nós temos em humanagem a partir, isso incomoda demais. Por quê? Porque é um termo, outro termo mal colocado no meu modesto entendimento que pode viciar uma série de entendimentos por conta disso. Se eu suspendo medidas, eu usar a... Eu sou otanária, como eu falei no homicídio, se eu suspendo medidas, eu estou falando de homicídio, eu estou falando de otanária, mesmo que pacífica, alguma coisa não está correspondendo. Se eu não me enxergueram o conceito de terapia de justiça, segundo o ano, se há uma omissão proposital em se iniciar com a ação médica que deram a dificuldade da vida, eu me lembro sempre de uma questão que eu coloco para os meus alunos na sala de aula é a questão de uma invenção. Criaram uma máquina de congelamento a um custo baixíssimo que sai a R$ 100 por ano e que eu posso congelar o meu índice de dedo que está a ver se eu compro até que se encontre a turma. Eu não estou com essa máquina, mas depois eu vi o jornal, então já tem... Bom, mas aí tem que ser um custo baixíssimo. Nós seríamos obrigados a congelar os nossos dentes feridos ou poderíamos deixar que a doença terminasse o que ela iniciou. Porque, como diz Cláudia, a pessoa morre é a doença. Então, a limitação e a suspensão, a meu ver, mas tenho que ser muito cuidada quando nós falamos até que eu tenha nada parecido. Eu não posso, de longe de tudo, eu já li, de que eu já debati com o primeiro e com o outro sim. Até porque, juridicamente, isso já foi definido lá em Brasília, pela Justiça Federal. A resolução de 1805 é constitucional, que é a resolução que existe os procedimentos. Veja, então, quem fala de tratamento que não vai tratar? Então, assim, eu vou, 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 eu vou falar para o outro, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou dar uma contiguidade a esses debates e falar de cuidados paliativos. Não sei, o que é isso? O que é isso? Que encaminhamento é esse que, ao meu ver, afasta em inúmeros testes a tomada de decisão pela eutonagem. Então, eu vou, eu vou, considerações. Eu vou, eu vou levar o filme, não sei o que é que é, além daquilo que eu falei, é isso que eu falei. Bom, a questão do caso de pacientes com limitações com limitações com limitações. É claro que, eu acho que, como a gente tem um CPF, etc., e aí a sociedade brasileira, que eu acho, não há mais um livro, fazer o famoso bendito, maldito, testamento vital, com a possibilidade, eventualmente, depois, quando você muda de opinião. Sou doador de ordem, etc., etc., etc. Eu acho que seria uma boa, evitaria um monte de problema. A única questão é, que eu posso ter declarado um testamento vital, A, e depois, por razões de x, y, z, etc., eu passei para a posição, não A. Aí, vai, e se muda a decisão. esse argumento é muito utilizado daquilo que eu sou contrário, gente. Manada me diz que no último instante de vida o cara não mudou de opinião. É bom, aí, o que é que eu vou fazer? Moeda. é cara ou coroa? Quer dizer, tem casos que a nossa melhor vontade, a nossa melhor racionalidade não consegue resolver. E aí, nós entramos em que situação? É uma outra situação, esquizóide, não sei o que é, a história dos dilemas morais, que, aliás, é um termo mal utilizado também como o Canadá, porque normalmente se utiliza dilema para o mero conflito. Não, dilema é, dilema, é como o Flávio tem uma frase, é cara lá, não tem nenhum indício para preferir o mundo. E aí, John Harris pode, ok, pega uma moeda, testa por um. Agora, eu acho que uma saída, saída, talvez, seja aquela de considerar os casos para fazer, cada caso para ter. Então, aquele paciente, etc., tem competência cognitiva, não tem competência cognitiva, será que ele gostaria de... Então, vamos ver. Qual foi o passado dele? Quem conviveu com ele pode dar suficientes informações para que nos orientemos numa direção que seja a menos incorreta possível? É, sim, mas, resolver isso, como se resolve um problema aritmético, isso, fora da questão. Senão, não estaríamos no caso da conflitosidade, e a conflitosidade, ela é estruturada. Por isso, todos vão brigar-se. Sobre o amor, sobre a humanidade, sobre isso, aquilo, e por aí vai. E nós, eu sou o mestre, tem que responder. É, eu quero só fazer um comentário breve aqui. É, a... essa questão que o senhor comentou agora, é exatamente porque nós temos essa discussão muito forte e que recentemente foi criada pela doutora Cláudia Burrard, um grupo de discussão saúde e direito de direitos, grupo de discussão de geriatria, gerontologia e direito, em que nós estamos reunindo profissionais da área de direito como profissionais da área de saúde para debater esses temas conflitosos, né? e realmente, quando eu coloco essa questão do cumprimento da legislação vigente e a doutora Cláudia vem com a prática da saúde, nós chegamos a um conflito. E eu penso que a biografia, a historicidade da pessoa pode me dar uma saída. Então, ajuda, ajuda. passar a palavra então do doutor Caetano e em seguida vamos passar a pergunta. É muito rápido o que eu gostaria de colocar, já com primeiras reflexões que eu já havia visto, mas as mais importantes que eu gostaria de colocar. Primeiro, evidentemente, como foi dito, nós temos aqui uma grande dificuldade. A questão da eutanásia e de outros assuntos mais polêmicos, elas precisam ser, a discussão precisa ser publicizada. Olha, nós temos um empecilho religioso muito forte, a promessa da vida eterna é uma promessa tentadora e nós, aqui pelo menos no Brasil, nós temos evidentemente que ultrapassar essas questões religiosas todas, esses preconceitos religiosos para que possamos enfrentar de verdade o tema. E uma segunda reflexão que me passou pela cabeça que eu gostaria de transmitir não aos médicos, mas aos advogados e advogadas presentes, é que eu sinto muita falta de que o judiciário seja provocado com a questão dos tratados internacionais. O juiz tem uma tendência a não querer conhecer, enfrentar e discutir o direito que é, o direito estrangeiro, o direito de fora. o juiz acha que o absolutismo deve prevalecer, o direito brasileiro e ponto final. Mas é preciso que os advogados façam essa provocação, para que, até para justificar um encaminhamento futuro desses recursos ao Tribunal Constitucional. de forma que os tratados e as convenções firmadas, firmadas, assinadas pelo nosso, pelo governo brasileiro, elas têm muito pouca autenticidade. O juiz precisa enfrentar a questão da convencionalidade dos tratados. Isso não é comum. Então, eu acho que a responsabilidade, sim, do juiz, por omissão, mas os advogados, a minha recomendação é que os advogados, desde a petição inicial, desde a colocação, em voto... É que tem validade oficial aqui, no território brasileiro, para que força o juiz a enfrentar um tema que não é fácil. É fácil que o juiz é que ele não é de forma certa, matéria que é é uma forma que nós teremos de levar o judiciário, de obrigar o judiciário, de obrigar os juízes a enfrentar aquilo que não lhe é confortável. Eu acho que está faltando isso. É uma forma que uma de observação pode ser determinada. Em relação a toda essa linda matéria que foi tratada hoje pelo R$. que a gente tenta fazer muito às vezes é que se trouxeram para o doido que não. Nada, que se bebeu. É o trabalho que a gente tenta fazer aqui na escola. Obrigada. E aí por que não essa resposta do momento que a pessoa me peste a sua última vontade no início do cuidado paliativo, no início do programa do cuidado paliativo? E aí por que não essa resposta? E aí por que não essa resposta? E aí por que não essa resposta? Por isso que estava livre a minha agenda, agora que eu entendi, eu olhei e eu estou livre dia 12. Bom, nós vamos em outubro, nós vamos marcar um evento sobre cuidados paliativos, a Cláudia não sabe, mas ela já está entendida. Eu acho que a gente podia sentar de repente alguma pergunta dentro da análise, porque é uma discussão imensa, ela sabe. Não, é, acho que a gente vai fazer uma pergunta, mas eu vou levantar no evento que a gente lê, não é, não é, é um tema que me interessa muito, 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 muito. Mas eu já te convido para um evento que vai ter no dia 6 de outubro, que é um sábado que a gente vai comemorar o Dia Mundial dos Cuidados Paliativos aqui no Rio de Janeiro, no Instituto de Neurologia de Olímpia do Coto. É um sábado de 9 da manhã, meio-de-meia, e a gente vai aportar muito bastante o que você falou. Todos estão convidados, inclusive. Olha, está ruim para a tradutora. Como a pergunta é para a doutora Adriana, tem que falar mais perto do microfone, senão ela não escuta. Olha, está ruim para a doutora Adriana, tem que falar mais perto do microfone, senão ela não escuta. A resolução 1216, que é a que regula, basicamente, a eutanasia, contempla a possibilidade do consentimento sustituto. É a que, em vez de fazer uma valoração psicológica ou psiquiátrica ao paciente, é a família que tem que manifestar ao comitê, a esse comitê científico interdisciplinário, que o paciente, em seu momento, estava de acordo com que se le praticasse a eutanasia, em caso tal de que não pudesse manifestar a sua voluntade, debido a a situação médica em que se encontra. Isso significa que, então, a voluntade passa, a não, a família tem que expressar a voluntade do paciente, e é aí onde se tendría que fazer a valoração, não psiquiátrica da família, senão a valoração do consentimento sustituto por parte do abogado. Valga a pena aclarar duas coisas. Uma, o paciente, se goza do uso de suas facultades mentais, pode, até o último momento da prática da eutanasia, pode arrepentir, ou seja, pode determinar que não se lhe praticasse a eutanasia e, nesse mesmo sentido, digamos, ao médico lhe corresponde suspender o procedimento, em caso tal de que o paciente tenha, digamos, uma retratação de sua decisão. Já quando se trata da família, o consentimento sustituto, pois, nesse caso, não poderia dar-se uma retratação de sua decisão do paciente em seu momento determinado, porque a família não lhe corresponderia determinar, prolongar a vida do paciente. Então, de aí, eu acho que, sanamente, o Ministério da Saúde, na resolução, constituiu os comités científicos por três disciplinas diferentes que têm que ver com o acto da eutanasia. E eu quisiera referir, não sei se queda claro nesse sentido, o outro é o documento do testamento vital, que frente a isso, pois, aí já não há nenhuma discussão, porque já é um documento escrito, seja certificado por um notário, ou seja que repose na história clínica do paciente, e, portanto, aí há uma manifestação de sua voluntade explícita. Eu acho que deve haver uma política pública, respeito da anterior pergunta, uma política pública de saúde encaminada a proteger sempre a voluntade do paciente, e, nesse sentido, incluso até nos cuidados paliativos, se deveria dar-se de maneira antecipada, por exemplo, no caso de diagnósticos como Alzheimer, é certo que inicialmente a pérdida da memória pode ser não muito forte para o paciente, mas já sabemos que em um tempo determinado a pérdida da memória é cada vez maior. Então, eu acho que deveria, pelo menos em Colômbia, no avanço que temos, se deve haver uma política pública por parte do Estado para que na história clínica se consignem essas determinações do paciente e que já não seja demasiado tarde ao momento de tomar a decisão e que o paciente talvez em seu momento estive totalmente de acordo, mas que, no final, já por a tardança, digamos, e por a precariedade do acompanhamento médico e do acompanhamento da política pública estatal, pois, conlleve a morte de maneira natural em um paciente que vê desgastada sua vida e que finalmente já nem sequer é consciente das condições em que está. Acho que tem que melhorar esse tipo de decisões e de acompanhamentos hospitalários, de acompanhamento da política pública e da creação de uma política pública encaminada sempre a preservar a autonomia da vontade do paciente. Obrigada. Olá, boa tarde. Meu nome é Taciana Chagas. Eu sou estudante de jornalismo na Faixa. Sou também estagiária de jornalismo na revista Rádios, que é da Fiocruz. Eu queria fazer três questões rápidas, por conta do tempo curto. Primeiro, eu vejo a doutora Luz, a doutora Luz Adriana, falando sobre a Colômbia, que é um país vizinho, um país irmão, e já tem uma resolução sobre a eutanásia. E aqui no Brasil, com um congresso conservador, um congresso conservador pleno 2020, a gente não tem nenhuma lei específica, nenhuma resolução. Então, se nós, enquanto povo, podemos abrir uma ação popular pública, ela fatalmente vai ser barrada por esse congresso, que é bancada evangélica, extremamente moralista, conservadora. E eu queria saber da doutora Cláudia e do doutor Fermin, se eu, como leiga, se eu entendi, se eu entendi da forma correta, se o cuidado paliativo seria uma forma de eutanásia passiva. E eu também queria sugerir à doutora Maria como uma próxima discussão sobre tratamento psicológico para vítimas de violência no estado do Rio de Janeiro, até onde eu sei que São Paulo tem e aqui não teria. E é basicamente isso. Taciana, né? Taciana é jornalista, viu, Marisa? Esse fora é um barato por causa disso. Normalmente eu pergunto quais são as atividades de cada um, mas, enfim. O que acontece? O que acontece? Nós não vamos discutir cuidados paliativos aqui, porque eu reputo um assunto tão importante que, se a gente começar a falar, eu vou chegar atrasada na sessão. Como eu sou desembargadora substituta, eu não sou desembargadora titular, eu corro risco de ser cortada da seleção, então eu prefiro não arriscar chegar atrasada na sessão e já perdi o almoço, né, também. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou passar a palavra ao professor Chirã para ele fazer as últimas considerações sobre o tema, depois a doutora Adriana, se tiver alguma consideração sobre eutanásia. Fica o convite, dia 6 de outubro... Não é, por favor. Cuidado paliativo não é eutanásia passiva. Depois a gente continua. Não é. Ela é um troço aqui, né? Dia 6 de outubro vai ter um evento, é um sábado, é o único sábado que eu trabalho, a não ser no plantão aqui que eu faço, é o único sábado que eu trabalho fora do plantão judiciário, é o sábado do dia dos cuidados paliativos, nós vamos estar lá e vamos discutir sobre o tema. Professor, obrigada. Ah, mas o senhor fala, depois a gente entrega o... Não, vou ser rápido, não sei, acho que eu já falei muito. Insisto. Graças à apresentação da Adriana, efetivamente nós estamos, você falou que é 20 anos atrás, em relação à posição da Colômbia, e seria bom que a gente recuperasse um pouco esse tempo perdido. Testamento vital. É claro que o testamento vital não resolve 100%. Mas já resolveria muito. E aí? Uma ou outra função, que tem que ser, o dia, o dia, o dia, que trata da nossa cultura, da morte, em muitos lugares. Esse era recalco, que é nefasto. Como recuperar, numa certa maneira, uma maneira pouco mais, digamos, like, e séria com a palavra. Agora, é verdade que a gente faz nada, a gente faz nada, a gente faz nada, mas essa é uma das coisas que a gente faz, mas eu acho que tem que ter uma discussão séria, assim, em bairro, nas redes, tudo onde você faz. E depois, tudo onde você faz, beleza. Se ele é delegado, aí tem que ver. E para mim, sempre que a ética, a qualidade da vida, se tiver um único processo, entre o meu trabalho, tudo onde você faz, beleza. Se é fácil, é a mesma prática. E aí 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 No processo, no litigio de alto impacto, eu verifique que as discussões morais não se introdujeram dentro da palestra pública, como dizem aqui. Porque se nós a discussão, no litigio de alto impacto, a levamos ao plano moral, nós perdemos a discussão. Isso para mim era um ponto de partida fundamental, porque o escenário da autonomia personal e da eutanasia como direito fundamental não é o escenário moral, mas o escenário dos direitos, certo? O exercício dos direitos fundamentais em um Estado laico. De aí que a discussão, para mim, eu tinha muito claro que se permitíamos o espaço que nos... ao escenário que nos queria levar o Procurador-Geral da Norte, é a dizer, ao escenário da discussão moral e da discussão religiosa ou ética, o tema que ia perder a legitimidade dentro dos cidadãos em Colômbia. Então, por isso, para mim era muito importante manter o exercício do direito fundamental da tutela no marco que a Corte Constitucional havia dado na discussão, no marco de direitos fundamentais. Cada paciente, cada cidadão é livre e não faltará mais, não faltará mais que levássemos à discussão interna do paciente ou do cidadão que o extrajéssemos de o moral, certo? Porque, como diz a Corte Constitucional, parte que o cidadão é um sujeito moral com a capacidade de decidir e de autodeterminá-se. Por que é tão inumano, obrigar ao paciente, como Edilio González, não acredita que cumpra mais, como tão inumano, é levar a um católico a obrigá-lo a que se le... a que se le pratique a eutanasia, quando sua ideia de a vida depois da morte é que o sufrimiento que Deus lhe enviado na vida, o tem que seguir e padecer para poder alcançar o céu. Então, aí tem que entender os dois escenários da moralidade e da ética onde nenhum é mais importante nem melhor que o outro. Simplesmente são distintos e ao Estado o único que lhe corresponde é fazer respeitar esse tipo de discussões. Finalmente, o segundo, a situação entre o Congresso da República e a Corte Constitucional. Por que em Colombia pudimos avançar? Porque a Constituição de 1991 permite que a Corte Constitucional tome decisões técnicas em torno à interpretação constitucional. O Congresso da República e a Corte Constitucional não toma decisões técnicas, toma decisões de cada presidente, e, nesse sentido, atua de acordo com as conveniências do seu sujeito. Então, as decisões são netamente políticas e, por tanto, têm intenções ou intencionalidades políticas para manter, via eleção popular ou voto, manter-se dentro do Congresso da República. Então, um Congresso não vai tomar uma decisão, vai tomar uma decisão sobre a conveniência política e o favorecimento de seus electores. A Corte, os juízes, em cambio, têm a vantagem de que toman decisões técnicas, suas decisões técnicas e, ao amparo de que suas decisões técnicas, suas interpretaciones constitucionales, no caso da Corte Constitucional, é uma decisão que está amparada sobre a interpretação constitucional. Então, essa, eu acho que é a grande diferença, a que nos permite dar um salto qualitativo, em sentido que a Corte Constitucional toma suas decisões sobre os critérios fundamentais, como se que Colombia é um Estado laico e, por tanto, não há decisão, quem pretende voltar um Estado constitucional tendrá que mudar a Constituição política. Então, já, esse será um cenário distinto, um cenário que temos neste momento, de que a autonomia personal e a dignidade humana são elementos abundantes ou faros para ter claro ao momento das discussões sobre o exercício dos direitos humanos e que, por teoría política, o Estado de Derecho é um Estado liberal. Isso implica que temos valores de caráter liberal e não concepcionais. Então, essa é a vantagem, digamos, quando as decisões em Colômbia são tomadas desde a Corte Constitucional. Les vou dar um exemplo. Os movimentos feministas, mais ou menos 25 anos, tentaram levar a que o aborto fosse uma forma destenalizada, ou seja, que existisse uma lei que permitisse o aborto para as mulheres. Quando se logrou a destenalização do aborto? Quando se apresentou uma demanda de inconstitucionalidade do Código Penal, de os artículos do Código Penal que prohibiam o aborto e penalizavam para as mulheres e para os médicos que praticaram o aborto. Então, mostra realmente as diferenças que há aí e a dificuldade que se tem em qualquer Estado democrático que as decisões sejam por dia de Congresso ou Legislativo, porque, finalmente, um político decide com base em suas conveniências políticas e suas decisões são políticas. Esse discurso nós, aqui do Brasil, podemos fazer. Muito obrigada. Eu vou pedir ao desembargador Caetano que entregue o vídeo e o certificado da doutora Adriana. Obrigada. Vou pedir à doutora Cláudia que entregue o vídeo e o certificado do doutor Fermin Chirã. Vou dizer, doutora Adriana, que esse diálogo dentro da América do Sul é muito importante. Brasil, Colômbia, muito obrigada, então, pela sua presença. Declarei encerrado. Parabéns, Sagrada. Obrigada. Obrigada. Obrigado.